Olá, depois do outubro rosa, a gente chega ao novembro azul. A cor muda, mas o alerta é de prevenção ao câncer também. Nesse caso, o câncer de próstata é um dos tipos mais comuns entre os homens e a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. A campanha novembro azul começou em 2011 com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce. E o Câmara Aberta de hoje chega para entender melhor o papel da prevenção. Ainda existe preconceito dos homens nesse sentido? Quais são os sintomas, os tratamentos, a incidência desse câncer aqui na Paraíba? Quem vai conversar conosco aqui em estúdio é o médico urologista Fábio Martinez de Mello. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Napoleão Laureano. Fique ligado conosco. O Câmara Aberta está só começando. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Fábio Martinez de Mello. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante para nós homens. Pois é. E aí eu queria começar pedindo para o senhor explicar melhor o que é a próstata e por que ela é tão vulnerável ao câncer masculino. Bom, a próstata é um órgão masculino, ele é mais ou menos do tamanho de uma ameixa. Ele fica localizado logo abaixo da bexiga e por ela passa a uretra. Por isso que os problemas prostáticos repercutem tanto na micção, porque muitas vezes ela comprime a uretra, causando dificuldade para urinar. Ela tem função também na produção do esperma, né? Que ele alimenta os espermatozoides enquanto não são ejaculados. E o motivo dela ser tão incidente, o câncer nela, ainda é meio desconhecido. Mas suspeita-se que tem os fatores de risco, né? O principal é o fator hereditário. E, em segundo lugar, os fatores ambientais, que incluem estresse, sedentarismo, dieta. Então, é multifatorial a causa de tumor nesse órgão. E esses tumores, eles são muito relacionados com a idade. A grande maioria dos tumores ocorrem em pacientes acima de 55, 60 anos. Assim, quais são hoje... O senhor trabalha num hospital de referência, coordena a urologia de lá. Quais são hoje, assim, os dados, as estimativas mais atualizadas da incidência aí do câncer de próstata que nós podemos falar? Olha, Michele, os dados do câncer de próstata são alarmantes. Estima-se que no Brasil tenhamos próximo de 70 mil diagnósticos de câncer de próstata e próximo de 15 mil mortes. 42 homens morrem por dia de câncer de próstata. Um em cada sete homens terá a doença. E é uma doença cuja a mortalidade é totalmente evitável, com diagnóstico precoce, já que a incidência de cura é alta, né? Então, os dados são alarmantes de uma doença cujas complicações são evitáveis. Justamente. O senhor viveu essa realidade, como eu já falei, do hospital, né? E o senhor acha que ainda existe muito preconceito por parte dos homens, de uma maneira geral, em buscar justamente essa prevenção, buscar o tratamento, o diagnóstico, para evitar e até detectar de forma precocemente o câncer? Já foi muito pior. Quando a gente iniciou no Hospital Laureano há 20 anos, para você ter uma ideia, a gente diagnosticava 70% dos casos numa doença avançada e só 30% doença localizada. Hoje em dia já deve estar mais ou menos ou 50, 50 ou até a maioria de doença localizada. Então, tudo isso se deve à conscientização masculina, da importância do check-up prostático. E essa conscientização, ela vem justamente de informação, né? Essas campanhas de divulgação da importância do diagnóstico precoce, de como se faz o diagnóstico precoce, tudo isso leva a uma melhora no diagnóstico e, consequentemente, do tratamento. O homem tem medo de ir ao urologista, a fazer os exames, ou isso é um medo generalizado dos homens em relação a buscar a saúde preventiva de uma maneira mais global? Na realidade, o homem tem medo de ir ao médico, né? Ele tem medo de tudo que afete sua saúde e do urologista nem se fala, né? Porque ele tem medo do toque retal. O homem, ele é mais suscetível às doenças porque o homem se cuida menos, o homem fuma mais, o homem bebe mais do que as mulheres. Ele é acometido também de mais violência no trânsito e no dia a dia. Então, o homem, ele tem uma mortalidade maior do que a mulher por esses motivos. Em relação ao check-up prostático, tem melhorado, né? Essas campanhas, hoje em dia a gente atende muita gente. Eu acho que o maior número de atendimentos é para check-up prostático. Então, ainda tem muito que melhorar, mas nós já estamos numa fase bem melhor do que antes. O senhor acha que, assim, é claro que a gente sabe que para diagnosticar o câncer precocemente, é preciso fazer, assim, os exames preventivos. Mas, assim, é fundamental o toque, esse exame de toque é tão temido, ele é um exame que não pode deixar de ser feito? Ou, em alguns casos, ele pode ser substituído por exames de sangue, por exemplo? Então, o check-up prostático, ele é indicado em todos os homens acima de 50 anos. E nos homens com antecedente familiar da doença, começar com 45. Ele se compõe de uma conversa, né? Que a gente chama de anamnese, onde a gente vai identificar alterações miccionais, fatores de risco, cujo principal é o antecedente familiar, alimentação, estilo de vida, tudo isso entra nos fatores de risco para o câncer de próstata. Além de outras doenças, né? Depois, se compõe do exame físico, onde a gente vai examinar o paciente como um todo e incluir o toque retal, que é um exame rápido, indolor e não tira masculinidade de ninguém e é muito importante. Para você ter uma ideia, 20% dos cânceres de próstata, ele cursa com PSA normal. A gente só detecta no toque. Então, se a gente não faz o toque, a gente vai deixar de diagnosticar esses pacientes de uma forma precoce. O risco é maior. É maior. E o desafio hoje da urologia, não só hoje, sempre foi descobrir um método diagnóstico que a gente possa dispensar o toque retal, mas ainda não existe. Tornar isso mais confortável. Também ainda não existe um mais confortável para o câncer de mama. Mas as mulheres passam pela mamografia, que é um exame que causa um desconforto, é muito doloroso para algumas das mulheres, para outras nem tanto, né? Mas assim como, já que eu falei das mulheres, assim como o câncer de mama, o câncer de próstata, ele é curável se for detectado com antecedência, não é isso? Ele é algo que qualquer homem pode dizer que se curou se esse diagnóstico for feito de forma precoce. Com certeza. É muito semelhante o comportamento do câncer de mama e o de próstata, já que ambos têm uma alta taxa de cura quando diagnosticado precocemente. Se o homem seguir essas regrinhas aí de check-up, ele vai ter uma chance imensa de ter um diagnóstico de câncer precocemente e ficar curado. Para você ter uma ideia, um câncer de próstata localizado, ele tem uma chance de cura próxima de 90%. Quais são os primeiros sintomas que podem servir de sinal de alerta? O senhor já falou nessa questão da urina, né? De ter dificuldade em expelir a urina, é isso? Olha, na realidade o câncer de próstata numa fase inicial geralmente não dá sintoma nenhum. Por isso que é importante fazer o check-up independente de sintomas. Mas os sintomas prostáticos, eles podem vir não só do câncer de próstata, ele pode vir de um crescimento benigno da próstata e esta sim acomete todos os homens, todos os homens têm um crescimento da próstata após mais ou menos os seus 40 anos e isso pode causar obstrução para urinar. E o câncer também pode causar isso, mas geralmente numa fase mais avançada. Então os sintomas de alerta são jato urinário fraco, esforço para fazer a micção, sensação de que não esvaziou completamente a bexiga, levantar muito à noite para urinar, sangramento para urinar. Esses são alguns sintomas que devem servir de alerta, que precisa, nesse caso, pesquisar a próstata para ver se tem alguma doença. Procurar o atendimento médico. Existem fatores genéticos associados, o senhor disse que ainda está se estudando muito a respeito disso aí, ou é algo que pode acontecer com qualquer homem independente desse fator genético? O principal fator de risco para o câncer de próstata é a hereditariedade, o fator genético. Estatisticamente, se o homem tem um familiar de primeiro grau com câncer de próstata, ele tem três vezes mais chances de ter a doença do que a população. Se tiver dois, aumenta para cinco vezes mais chances de ter. E se tiver três ou mais familiares com câncer de próstata, ele tem dez vezes mais chances de ter a doença do que a população geral. Então, o fator hereditário é o principal, seguido dos fatores ambientais, e inclusive hoje, o tratamento para doença avançada, as drogas hoje, muitas delas se baseiam nos marcadores moleculares, que incluem fatores genéticos. Hoje em dia, a pesquisa está indo nessa direção. Que bom, a ciência sempre ajudando a saúde das pessoas. Estamos conversando aqui sobre o câncer de próstata com o médico urologista Fábio Martinez. É hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.johnpessoa.pb.leg.br É a democracia, a sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta... João Pessoa, quem conhece, se encansa. Ei, você, ainda não conhece João Pessoa? E você sabe que tem gente que mora na cidade a vida todinha e não conhece direito. Cidade riqueza, banhada de rio, tão lindas igrejas, tem nada baldio. Com toda certeza, como esta beleza você nunca viu. João Pessoa é uma cidade linda, com um litoral vasto e desnumbrano. Na falésia do Cabo Branco, estamos no ponto mais oriental das Américas. Além de tanta beleza natural, a cidade tem história. Você sabia que João Pessoa é uma das capitais mais antigas do Brasil? Sim, é a terceira capital mais antiga. São 435 anos. O Centro Histórico de João Pessoa é o principal acervo arquitetônico da Paraíba e um dos maiores e mais importantes sítios históricos do Brasil, tombado pelo Infam. Num só lugar, você encontra barroco, rococó, estilo maneirista, arquitetura colonial e eclética, arte nouveau e o arte-decor. E você sabia que João Pessoa é uma das cidades mais arborizadas no mundo? Em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, João Pessoa foi considerada a segunda capital mais verde do mundo, perdendo apenas para Paris, na França. E para terminar, vamos ver o que as pessoas acham de morar em João Pessoa. Afinal, muita gente considera João Pessoa uma das cidades com a melhor qualidade de vida no Brasil. O povo de João Pessoa é um povo muito solidário, é um povo que acorde o povo de todos os países e aqui mesmo do Brasil. Então é excelente morar em João Pessoa. Tem as praias, tem a lagoa. Tem a barruca branca. E ainda tem mais as atividades culturais, né? Porque aqui temos um excelente carnaval. Tem a bica. João Pessoa tem ainda um pouco do verbo. Trabalho também é bom. Tem algum lugar, tem oportunidade. Para se trabalhar e ganhar seu dinheirinho de cadeia, né? Muito verde, muitas igrejas, muitos locais históricos, praças. E atraente, né? Muitas pessoas que se aposentam, moram em Brasília e em outros estados, e moram em João Pessoa, porque João Pessoa é uma cidade muito bem arvorizada e muito acolhedora. Apoio pronto? Agora você conhece um pouco mais? Essa é João Pessoa. Vem-te embora conhecer. João Pessoa. Quem conhece, se encontra. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com o urologista. Fábio Martinez, sobre o Novembro Azul, câncer de próstata. Doutor Fábio, quando o homem é diagnosticado, nesse caso ele já recebeu o diagnóstico, estou com uma lesão maligna ali na próstata. Quais são os próximos passos aí da jornada de tratamento? É preciso, em quais casos é preciso retirar ou não, ou fazer só um tratamento aí de radioterapia ou quimioterapia? Quando se faz o diagnóstico do câncer de próstata, o tratamento vai depender de alguns itens. O principal é a idade, o estadiamento da doença, se a doença está localizada ou se ela está se expandindo para outros órgãos, e os tratamentos disponíveis para aquele paciente. Habitualmente, quando a doença está localizada, tem três tipos de tratamento possíveis. O primeiro, inclusive, é não fazer nada. Se a doença for uma doença que a gente chama de doença indolente, com pouca agressividade, o paciente for muito idoso, muitas vezes a gente só acompanha o paciente. Mas medicação vioral ou não? Nesse momento, não. Desde que... tem vários critérios que nós usamos, e se ele se encaixar nesse caso, hoje em dia, alguns tipos histológicos, dependendo da idade, a gente existe essa possibilidade de acompanhamento. Não quer dizer que não vai tratar. É um paciente que a gente vai fazer o que a gente chama de vigilância ativa. Sei. Se em qualquer momento sair desse protocolo, ele é tratado. Por exemplo, pacientes de 80, 85 anos. Outro tipo de tratamento para doença localizada é a prostatectomia radical, que é uma cirurgia onde é removida a próstata, dois saquinhos que ficam embaixo, que chamam-se vesículas seminais, e os gânglios para onde a doença poderia ir. É uma doença que tem alto índice de cura, principalmente em doença localizada. E outro tipo de tratamento é a radioterapia. Radioterapia também com a chance de cura semelhante à da cirurgia, e também para os pacientes que se encaixam no perfil da radioterapia. Então, na realidade, não existe uma receita de bolo. Cada paciente é avaliado de acordo com as suas características, e aí para se oferecer o melhor tratamento. No caso em que é preciso, o protocolo indicado é uma retirada da próstata. Quais são as consequências que isso tem na vida sexual? Não só na retirada da próstata, mas de uma outra maneira de tratamento também, né? Se isso interfere, porque isso gera um temor nos homens. Olha, tanto a cirurgia como a radioterapia tem taxas de incidência dessas complicações semelhantes. A diferença da cirurgia é que acontece logo que opera, e a radioterapia vai acontecendo com o tempo. O principal fator temido depois de uma cirurgia ou de uma radioterapia é a perda involuntária de urina, chamada incontinência urinária. A pessoa precisar ficar usando fralda. Isso gira em torno, dependendo da idade, de 5%, mais ou menos. Isso, cirurgia feita por profissionais habilitados, que tem um alto índice de cirurgias. Então é uma complicação pouco frequente, mas muito temida. Outra complicação seria a perda da capacidade de ter uma ereção. Por que isso ocorre? Porque os nervos que causam ereção, os nervos da função erétil, eles passam muito próximo à próstata. Então quando a gente opera ou quando faz a radioterapia, pode haver comprometimento desses nervos. E por isso pode causar a falha na ereção. Veja bem, ocorre falha na ereção, mas não ocorre diminuição da parte hormonal. Então o paciente continua com a sua libido, com as suas características masculinas preservadas. E essa complicação é a complicação mais fácil de tratar. Nós tratamos com remédio, a gente espera até um ano essa função do nervo voltar. Regularizar. Regularizar e se voltar, ótimo. E caso não volte depois de um ano, um ano e meio, aí indica-se a colocação da prótese peniana. Então essa é uma complicação também temida, porém ela é de mais fácil resolução. Ainda não existe prótese da próstata para substituição, não. Isso não é possível. Não, não existe prótese. Na realidade, com a cirurgia, muitas vezes é desnecessário a presença da próstata, principalmente que ocorre em pacientes com uma idade um pouco mais avançada, que já está com a sua prole constituída, não tem mais necessidade de filhos. Então é desnecessário. Agora, a prótese peniana é muitas vezes necessária e realmente resolve esse problema. As mulheres passam por muitos problemas emocionais decorrentes aí do câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, mas a gente, estou fazendo muita referência ao de mama porque a gente veio do outubro rosa, né? E a gente deu visibilidade a essa campanha aí de prevenção de um câncer que é muito, assim como o da próstata, é muito ruim para as mulheres. O senhor diria que o homem também passa em igual medida por problemas emocionais associados a esse diagnóstico? Com certeza. O homem, eu acho que passa até mais do que a mulher, porque a mulher é mais forte emocionalmente do que o homem, né? Então, com certeza, o homem é muito afetado quando tem um diagnóstico, mas é aquilo que eu falei, informação é tudo, né? Se ele tem uma informação que a chance de dar tudo certo é muito grande, isso minora o seu sofrimento. Assim como as mulheres, os homens também têm muitas dificuldades no acesso aos exames preventivos, porque existe a questão da qualidade do exame para a mulher, né? Da qualidade da imagem no homem, são outras formas de exames, mas assim, há uma dificuldade menor para o homem de ter acesso a esses exames? Infelizmente não, Michelle, é difícil. Principalmente no setor público, as dificuldades são grandes para você ter acesso ao profissional, acesso aos exames, tudo é uma luta, né? A gente vê que os gestores públicos estão tendo mais sensibilidade a esse processo, né? A gente nota uma certa melhora no acesso, mas ainda é muito difícil, viu? Muito difícil, tem que melhorar ainda muito. O senhor coordena lá no Hospital Laureano, mas lá quando chegam são pacientes que já foram diagnosticados, é isso mesmo? Ou existe um atendimento, já que é um hospital de característica pública, filantrópico também, um atendimento assim de diagnóstico mesmo? O Laureano é um hospital terciário, que a gente chama de alta complexidade, então nós recebemos o paciente já como diagnóstico. É o que vem encaminhado. Exatamente, a gente não faz check-up de próstata lá, isso daí é feito nos hospitais de primeira linha, né? E o paciente chega, já com diagnóstico para a gente, aí nós fazemos uma coisa que chama estadiamento, nós vamos ver a dimensão da doença, se está comprometendo outros órgãos e propor o tratamento para o paciente. E eu gostaria até de fazer um adendo aqui, nós no Hospital Laureano, nós temos toda a estrutura para tratar o câncer de próstata, tanto de tecnologia como de pessoal, é um hospital que não deve nada a nenhum hospital nacional, então é muito orgulho para a Paraíba ter um hospital totalmente preparado para tratar o paciente com qualidade, mas eu confesso que é difícil chegar. A questão é a vaga para o atendimento, né? Porque como é um hospital de referência no estado, um estado extenso, né? Somos aí mais de 200 municípios. E às vezes drenam até uma parte de Pernambuco, que são pacientes que têm dificuldade lá também de passar, né? Então, realmente, ainda tem que melhorar essa parte, né? Mas está evoluindo. Doutor Fábio Martinez, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse, assim, sobre a importância da campanha do Novembro Azul, dessa sua mensagem aos homens de uma maneira geral, né? É, no sentido de se sensibilizar para essa questão da prevenção. É, o Novembro Azul, ele, desde que foi lançado, né? Ele começou na Austrália e depois veio para o Brasil, mais ou menos em 2011, mais ou menos. E a cada ano ele vem melhorando a sua abrangência, né? E melhorando a orientação. Então, eu gostaria de deixar frisado, não só para os homens. As mulheres, muitas vezes, são motivadoras dos homens para poder... Que eles se cuidem, né? Então, a mulher tem um papel fundamental para os seus maridos, para os seus irmãos, filhos. Então, elas, muitas vezes, por já se cuidar mais precocemente, elas influenciam nesse cuidado. E o homem tem a sua própria capacidade de discernir que é bom para ele aquilo, né? Então, ele deve fazer o seu check-up. Todos os homens acima de 50 anos, fazer o seu check-up prostático. Se tiver antecedente familiar, começar com 45. É um exame muito importante. indolor e que vai propiciar uma cura, caso ele tenha. O ideal é não ter a doença, mas se ele tiver, que ele tenha um diagnóstico precoce e com uma chance de cura e continuar a sua vida, seu trabalho, sua relação familiar, como antes da doença. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Então, Fábio Martinez, urologista, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Câmara Aberta. Eu que agradeço a oportunidade de falar, como eu disse, de um tema tão importante para os homens e obrigado pelo espaço. Obrigada pela sua audiência. O Câmara Aberta dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto, outra temática para vocês. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri